Recentemente um novo dispositivo foi adicionado aqui dentro do Criativo e hoje eu quero mostrar para vocês como funciona o dispositivo interface do seletor de classe. Eu sou o Cítica e se esse vídeo aqui te ajudar de alguma forma me ajude também se inscrevendo e deixando o like aqui no vídeo. Muito obrigado e bora conhecer o dispositivo. Antes de continuar aqui rapidinho eu queria convidar vocês a entrar no servidor do Discord que está na descrição. Lá sempre tem batalha de mapas valendo V-Bucks. O link está na descrição e eu espero você lá. Na última atualização a gente recebeu esse novo dispositivo aqui que é o que a gente vai aprender hoje. Então como eu sempre faço nos vídeos primeiramente eu vou ensinar vocês a como pegar ele no seu inventário. Então abre aqui o seu inventário criativo, vem no modo de dispositivos e ali em cima você pode pesquisar por ele ou você também pode navegar aqui por essa parte aqui de todos os dispositivos. Então aqui por exemplo você consegue encontrar ele, a interface do seletor de classe. Você pode segurar o triângulo para poder instalar ele agora ou também apertar o X para poder equipar ele aqui no seu inventário e usar ele mais tarde. E como eu disse no último vídeo, esse dispositivo aqui ele não trabalha sozinho, ele precisa de outro dispositivo para ele poder funcionar. E que dispositivo seria esse? Ele funciona junto com esse criador de classes. Então a gente também vai pegar ele aqui, apertando o X e escolhendo um daqueles botão que equivale ao espaço do nosso inventário. Vou apertar a bolinha ali para poder voltar para a nossa ilha e agora aqui eu vou colocar o criador de classes primeiro na minha ilha. Então vou colocar ele aqui e abrir as configurações dele. Eu ainda não fiz um vídeo explicando como é que mexe nesse dispositivo, mas em breve eu posso fazer, já que eu estou trazendo aqui um tutorial sobre a interface do seletor de classes. Mas enfim, bora continuar aqui. Abrindo as configurações, primeiramente aqui em nome da classe você pode colocar qualquer nome que você quiser. Então vamos supor, sei lá, que você queira uma classe de super-herói. Então aqui você pode colocar super-herói e depois na classe 2 você pode colocar os vilões. Então inclusive eu vou usar esse exemplo para poder mostrar para vocês. Já escrevi aqui o nome da classe e agora aqui em identificador da classe você tem que colocar a qual classe esse dispositivo aqui pertence. Então aqui no caso vou colocar aqui os heróis pertencem à classe 1. Vou dar um ok aqui e agora vou copiar esse dispositivo e colocar aqui um pouco mais para o lado. Agora vou abrir as configurações dele e essa classe aqui agora vai ser dos vilões. E como naquele outro dispositivo eu já usei a classe 1, aqui eu vou colocar os vilões pertence à classe 2. E as opções abaixo você pode fazer a mesma coisa, configurar por exemplo a vida que os vilões vai ter, essas coisas assim. E agora a gente tem duas classes que a gente acabou de criar. E se você quiser você também pode fazer com que uma classe específica tenha armas, tenha cura por exemplo, essas coisas. Então como é que você consegue fazer isso? Você abre aqui o seu inventário e aqui na aba de armas ou consumir e você pode escolher aqui o que você quiser para colocar dentro do seu inventário. Então aqui no meu caso a classe de heróis vai ter um monte de cura. As curas já estão ali comigo e eu vou abrir agora meu inventário em vez daqui do modo criativo eu vou colocar na aba de jogar. Vou dropar aqui todas as coisas, vou soltar né no caso. Então solta aqui tudo que você tiver em cima desse dispositivo. Ele vai meio que puxar para dentro dele. E agora aqui na classe dos vilões eu vou colocar um monte de coisa para poder tirar a vida dos outros jogadores. Eu coloquei ali no meu inventário também todas as coisas que os vilões vai ter. Então eu abro aqui de novo o inventário, venho aqui e solto todas as coisas. O outro dispositivo aqui acabou engolindo a bomba aqui, né? Fazer o quê? Mas é só você deixar assim meio que separado que cada um vai para o lado certo. Agora vamos passar para esse dispositivo aqui, que no caso é o tema do vídeo. Você abre as configurações dele e vem aqui na aba de todas as opções. Nessa primeira opção, como o próprio nome já diz, depois você pode habilitar ou desabilitar o próprio dispositivo. Você também pode controlar essa opção aqui através dos canais, tá bom? Depois daqui a pouco eu mostro para vocês como é que funciona. Aqui em rótulo é basicamente o nome desse dispositivo. Ele é o que? O dispositivo de classe, dispositivo de conjuntos e tal. Isso aqui é apenas o nome desse dispositivo, daqui a pouco eu mostro para vocês onde que esse nome aqui vai aparecer. Então você pode escolher um desses nomes aqui já prontos ou também você pode escolher um rótulo personalizado. Aí você pode escrever aqui um específico. E se você deixar essa opção aqui de rótulo personalizado, vai aparecer essas duas opções aqui. Nessa primeira você vai escrever o rótulo individual e nessa segunda você vai escrever o rótulo múltiplo. E o que que isso significa? Por exemplo, eu estou criando de heróis. Então aqui eu coloco herói e aqui eu coloco heróis. É só você escrever no singular e no plural basicamente. Agora aqui nessa opção de exibir janela da interface é basicamente quando que vai exibir a tela para o jogador escolher uma classe. Então aqui pode ser gerador de jogador, ou seja assim que o jogador gerar na ilha, que vai aparecer aquela tela da classe, né, para ele poder escolher. Ou também pode escolher aqui apenas manualmente. Se você deixar aqui apenas manualmente, você vai precisar usar um canal para poder enviar um sinal para esse dispositivo aqui e ele exibir a tela de interface. Se ficou meio confuso, daqui a pouco eu explico direitinho para vocês. Nessa opção aqui de jogador pode desabilitar a janela da interface, é se o jogador ele pode desabilitar a tela. No caso, se você deixar essa opção ativada, vai aparecer essa opção aqui embaixo para poder o jogador desabilitar se ele quiser. E se você deixar desligado, não aparece essa opção. Aqui agora em temporizador da seleção automática da janela, é quanto tempo o jogador ele vai ter para poder selecionar uma classe. Então ali vai ficar uma contagem regressiva. Por exemplo, aqui está 30 segundos. Então no caso vai ficar 30 segundos ali, para o jogador poder escolher uma classe. Caso ele não escolha nenhuma, se eu não me engano, o dispositivo seleciona uma classe aleatoriamente. E aqui você pode escolher então, quanto tempo você quer que o jogador tenha para poder escolher a classe específica dele. Agora essa opção aqui de exibir no menu da tecla mapa, é basicamente se vai aparecer aquela opção de ele poder selecionar uma classe, assim que ele abrir o mapa. Então aqui tem visível e oculto. Se você deixar oculto, obviamente não vai aparecer a janela lá de classe, quando você abrir o mapa. E se você deixar visível, o jogador ele consegue escolher uma classe, mesmo durante o jogo. Provavelmente eu estou mostrando aí para vocês como é que funciona essa opção. Agora nessa opção aqui de alterar no próximo surgimento, para falar a verdade, eu não entendi muito bem como é que funciona. Mas se você escolher essa opção aqui, que é a padrão, você altera para a classe que você escolheu na hora. Agora nessa próxima opção aqui, que é a janela da interface, você meio que altera para a classe, só quando você morre. Entendeu? Só quando você ressurge, né, no caso. E tem a opção também de ambos e nenhum. Essas duas opções que eu não entendi muito bem. Se vocês entenderam, deixa aqui nos comentários que eu vou fixar, tá bom? Nessa opção aqui agora de exibir o botão de fechar, se você deixar desligado, o jogador ele é obrigado a escolher uma classe. Agora se você deixar aqui ligado, o jogador ele tem a opção de fechar a interface do seletor de classe e não escolher nenhuma classe, por exemplo. E eu estou mostrando aí para vocês como é que fica o botão nessa janela. Sempre conceder itens ao ressurgir. Como a gente colocou aqui esses itens aqui nesse dispositivo, então toda vez que o jogador morrer e reviver de novo, ele vai receber esses itens. Agora vamos aprender aqui sobre os canais desse dispositivo. E primeiro temos habilitar e desabilitar ao receber de. E essas duas opções aqui, elas basicamente controlam essa primeira opção que a gente aprendeu. Então você consegue habilitar o dispositivo ou desabilitar através desses canais. Aqui nessa opção dos canais, temos exibir janela da interface ao receber de. Agora se você deixar aqui em apenas manualmente, então você vai precisar enviar um sinal para esse dispositivo aqui através desse canal. Acho que deve ter ficado um pouco confuso. Então basicamente vamos supor que aqui tem um botão. Assim que você apertar esse botão, aí envia um sinal para esse dispositivo aqui e ele exibe a tela de interface da classe. Temos aqui também essa opção de transmitir ao selecionar classe. E com essa opção você consegue transmitir para qualquer outro dispositivo assim que o jogador selecionar uma classe específica. Pode ser qualquer uma das duas que vai transmitir um sinal para outro dispositivo. E aqui agora na última opção é transmitir ao fechar a janela da interface. E assim que o jogador ele terminar de selecionar uma classe para ele, ou também acabar o tempo lá em cima e fechar sozinho a janela da interface, vai transmitir um sinal para qualquer outro dispositivo que você quiser. Então por exemplo, você pode fazer com que o jogador, assim que ele escolha uma classe específica, ele seja teletransportado para outra área do mapa. E é assim que funciona esse novo dispositivo. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter tido até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí